E assim estamos de volta com mais um Salmo 102, é o Salmo da vez, o Salmo da hora. Vamos lá? Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Ouve a minha oração, chegue a Ti o meu clamor. Então, esta é uma das maiores preocupações dos orantes, daqueles que oram a Deus. Ouve, Senhor, minha oração e que meu clamor chegue a Ti. Não escondas de mim outra coisa também. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia, do meu sofrimento profundo. Inclina para mim os Teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Todos nós esperamos uma resposta rápida. Mas, às vezes, parece ser muito lento. Parece, às vezes, que Deus se atrasa ou que Deus não se importa. Porque os meus dias se consomem como fumaça. A fumaça se esvai, sobe e se esvai. E os meus ossos ardem como lenha. Veja o sofrimento deste salmista que faz esta oração em aflição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. O alimento não tem valor nenhum. O que importa mesmo para ele é se livrar do sofrimento, daquela carga de sofrimento pela qual está passando. Já os meus ossos se pegam a minha pele, magreza. Em virtude do meu gemer doloroso. Não é apenas gemer, mas um gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como mocha nas solidões. Todos sabemos que o pelicano fica onde tem água, águas oceânicas. Sou como o pelicano no deserto. Estou fora do meu habitat natural. Sou como um mocho, um mocho nas solidões. Talvez essa espécie de animal vivesse em rebanho aqui e está em solidão. Fora do habitat natural. E fora, longe de companhias. Completamente solitário. Sem companhia, sem companheiros, sem companheiras, sem amigos, sem parentes, sem pessoas mais achegadas. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Mais uma vez, a solidão é um mal que atinge muitos dos oito bilhões de seres humanos que agora ocupam o planeta Terra. Esta grande nave terráquica. As pessoas muitas vezes estão no meio de multidão ou de multidões, porém, sentem-se completamente só, solitária, abandonada. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Velo, ou seja, vigio, ou seja, não estou dormindo. Certo? A perca total do sono, da capacidade de dormir e descansar. E estou completamente sozinho. Que carga psicológica de sofrimento. O versículo 4 que eu pulei. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Não, não pulei. Eu falei. Os meus ossos se pegam a minha pele em virtude do meu gemê doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Fora do meu habitat natural, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como um pão misturado com lágrimas. A minha bebida. Choro constante. Choro constantes. Olhos sempre molhados, marejados, lacrimejantes. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Apesar do seu grande e extremo sofrimento, ele ainda pensa no outro, na outra. Pensa no povo. Pensa no seu país. Pensa na sua pátria. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor é de ficar a Sião e na sua glória se manifestar e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração, ele sentia-se como um desamparado. Quando a resposta parece demorar, nos sentimos solitários, desamparados. Isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor. A preocupação de deixar um legado para a geração futura, para os pósteros, para os que chegarem depois. Deixar um legado. Esse que faz essa oração, o autor deste salmo, não é qualquer um realmente. Apesar do seu sofrimento, ele lembra da sua terra, da sua pátria e ora por ela. Ele lembra do próximo, lembra-se da geração que virá. E deseja deixar um legado, deseja deixar algo positivo para que as pessoas não se esqueçam de Deus, mas o lovem. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra para ouvir o gemedo dos presos, para soltar-lhes sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem e os arreinos para servirem aos senhores povos todos, não somente Israel. Deus abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações, Tu és eterno, Senhor. Eu sei que sou mortal, mas mesmo assim eu te peço, não abrevie os meus dias pela metade. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obras, obra das Tuas mãos. Eles perecerão, mas Tu permanecerás, todos eles como a veste envelhecerão, como roupas mudará e ficarão mudados, mas Tu és o mesmo, os Teus anos nunca derão fim. Os filhos dos Teus servos continuarão e a Sua descendência ficará firmada perante Ti. Mais uma vez, a preocupação com aqueles que virão depois Dele. Os filhos dos Teus servos continuarão e a Sua descendência, a descendência desses filhos firmará, ficará firmada perante Ti. Salmo 102 Valeu, muito obrigado, bye bye.